Ai, Pedrinho, mano, sério mesmo, tá mais, meu Deus, sai de cima do carrinho Ih, Zack, me tira daqui só, ai, ai, meu Deus do céu, você tá louco, pô, sai daí, mano Ai, meu Deus do céu, Zack, você me deixa aí dentro, mano, eu capoto coça, tá ligado Ih, mano, eu entendi, mas olha só, eu queria dizer que tá muito legal brincar aqui com você, sabe Só que, tipo, eu preciso fazer algumas coisas, tipo, é, eu, sabe, preciso fazer várias coisas ali Ah, não, entendi, mano, demorou isso aqui, fica assim a minha companhia, né Não, tranquilo, os de verdade eu sei quem são, tá ligado, e os que não são de verdade, eu dou um pé na bunda Ih, que que é isso aí, ó, que papo é esse aí, mano, não é nada disso não, ô louco Eu só tenho que fazer algumas coisas, porque, ó, é, 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 eu não sei o que que tá acontecendo ultimamente É porque minha mãe e o meu pai, eles tão meio, meio esquisitos, sabe Eles tão com um papinho meio estranho esses dias, não tão se falando muito, não tão ficando muito um perto do outro E tal, então, hum, eu, eu tô achando isso meio estranho Mas, eu vou lá pra cima, eu vou ver o que que eles tão fazendo, se eles estão bem, né Porque é isso que importa É verdade, mano, isso daí eu não tava sabendo, não Aí, tá vendo, você não me conta as coisas, aí eu fico falando bobagem aqui E você acha que eu tô de mal de você, mano Mas aí não é não, tá ligado, bro? Eu vou deixar você aí agora, só pra você resolver os esquemas, mano Mas aí depois, vamos brincar mais, demorou, porque eu quero jogar uma bola com você Porque você não aguenta Você acha que você aguenta contra mim no futebol, mano? Ah, mano, sério mesmo Ô, Clebinho, deixa você, eu vou te dar um murrão no futebol, mano Um murrão, velho Você pode ficar preparado, mas agora não vai dar porque eu tenho que subir Tranquilo? Ah, não, beleza, mano, suave demais Eu vou ver se eu como alguma coisa ali, que eu tô cheinho de fome, tá ligado Pô, difícil demais conviver assim, né não É, mano, é difícil mesmo Não, demorou, Zack Tô passando lá, mano, valeu, velho, valeu, é nóis Ah, falou, Clebinho Ai, ah, mano, tem hora que eu gosto do Clebinho, sabe Eu acho ele legal, só que às vezes ele vem Ai, 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 que susto Meu Deus, velho, não faz isso comigo não, senão infarto Ai, filho, tá ficando cada vez mais besta, hein Tá parecendo a sua mãe Ei, não fale assim da mamãe, pai O que que tá acontecendo? O que você tá fazendo com essa maleta aí? Ah, eu tô fazendo nada, eu tô indo pro trabalho Trabalho? Uma hora dessa? Mas você não trabalha de tarde? Claro que trabalho Ai, meu Deus, esse menino tá ficando desmiolado Ainda bem que eu vou sumir Vai sumir pra onde? Não, não fale nada não, tô indo pro trabalho Ah, tá bom Cadê a mamãe? Mamãe, mamãe Oi, filho, tudo bem? Ah, tudo bem sim O que que você tá fazendo sentada aí? Ah, eu tô pensando um pouco nas coisas, sabe O que está acontecendo e tal Mas tá tudo bem, não precisa se preocupar, filho E com você? Como você tá? Como foi na aula hoje? Ah, na aula hoje? Ah, é verdade, a aula, né Foi muito legal, mãe Eu e o Pedrinho O Pedrinho, não Ai, meu Deus O que? O Clebinho? A gente ficou brincando o dia todo O que? Você não estudou? Ah, não, 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 não é isso Eu fiquei brincando de estudar Ai, meu Deus do céu Vê se pode uma cabeça dessa esquecer da coisa mais importante Ai, que bom Eu já tava ficando preocupada Pensei que você não tinha estudado É, não, eu estudei sim Pode ficar tranquila Mas olha, mãe, eu preciso te perguntar uma coisa É, é, por algum acaso O papai aconteceu alguma coisa com ele Ele tá meio estranho Ele falou de negócio de sumir Não sei o que Ah, ah, seu pai Ah, filho Olha, te falando bem a verdade O seu pai anda meio estranho esses dias Eu não consigo entender ele, sabe Ele fala Ele tá falando de uma forma meio estranha comigo Meio grosseira Coisa que ele nunca fez na vida dele comigo, sabe E eu não sei o que está acontecendo Eu realmente não consigo entender Hum, entendi, mãe Poxa vida, o que será que pode ser? Será que foi algum... Ah, algum... Ah, eu não tenho ideia, o pior É, filho Eu também não tenho a menor ideia Então sabe o que você pode fazer? Ah, o quê? Bom, mãe Então eu posso te fazer uma coisa Mas eu acho que você vai ter que ir comigo Porque aí você descobre tudo de uma vez Ah, o que seria, filho? Bom, basicamente Você sabe que eu sou um muito bom espião Então eu acho que seria uma boa A gente pegar Pra espionar o papai por um dia Pra ver o que ele tá fazendo Se ele realmente está fazendo alguma coisa de estranho Ou se ele só tá tendo um dia ruim, sabe? Hum, é verdade Eu acho uma ótima ideia Bom, tudo bem A gente pode fazer isso Mas vamos fazer agora? É claro Não tem melhor hora Pra gente fazer isso Do que agora Então vamos lá Porque a gente precisa Ir o mais rápido possível Descobrir aonde ele pode estar, né? Porque vai saber Se ele pode estar lá no... Na... É... Na... É, eu esqueci até o nome No trabalho dele Ou se ele tá em algum outro lugar Né, mãe? É verdade Eu concordo Então vamos lá Porque a gente vai agora Que eu vou te mostrar Onde é o trabalho dele Tá bom? Tá bom Então você vai na frente, mãe Pode ir Que eu vou... Eu vou bem atrás de você Tá bom, mãe Aonde que é? Vai, me leva até o lugar aí Porque eu não sei onde que é, tá? Tá bom, filho Olha e me segue Porque eu vou te mostrar onde que é Eu não sei se você sabe Mas o seu pai tá trabalhando de carteiro agora Então eu não sei Se ele deve ter encontrado alguém, né? Trabalhando de carta Mas ele está muito, muito estranho mesmo Eu só sei disso Ah, entendi Bom, vamos tentar descobrir Aonde esse véio se meteu Será que é aqui? Olha, acho que é aqui mesmo Mail e Packages É basicamente um lugar de e-mail, né? Vamos ver Papai? Acho que ele não tá aqui, mãe Ah, tudo bem Vamos continuar olhando Aqui é outro lugar Não, não tem por que vir aqui Ah, bom Aparentemente ele não está no primeiro andar Vamos olhar aqui no segundo Pera, deixa eu ir na frente Aí depois você vai logo atrás, tá bom? Tá bom, filho Ai, deixa eu olhar aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que é aquilo? O que é aquilo? Mãe Mãe Vem cá, vem cá olhar Vem cá, vem cá Tô indo, filho Tô indo Ai, meu Deus O que é que tá acontecendo? Vem, mãe Vem bem devagarinho aqui Você sabe que eu sempre te amei, né, minha querida? Ai, eu sei, meu amor Mãe Vem, mãe Olha ali, você tá vendo? Ai, eu não acredito Era realmente o que eu tava pensando, filho Você sempre foi o meu amor da minha vida Eu te amo, minha linda Ai, eu também, meu amor Me dá um beijo Ai, mãe Mãe Você viu Você viu o que aconteceu, mãe? Realmente foi aquilo Ele Ele te traiu Ai, meu Deus Eu não tô acreditando Eu não acredito Que o seu pai Teve essa capacidade De fazer isso comigo Ai, mãe Olha Vamos pra casa Vamos descansar a cabeça E quando o papai chegar É legal Ai, tudo bem, mãe Eu vou subir Então toma cuidado E fica bem Qualquer coisa você me grita, tá bom? Ai, filho Tá bom Muito obrigado Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que esse véio fez uma coisa dessas Oi, querida Acabei de chegar aqui Você ficou bem o dia inteiro? Ai Eu não fiquei bem nada E olha Eu tive uma das piores notícias hoje Da minha vida toda Como assim? O que foi que aconteceu? É, foi uma coisa envolvendo você Seu Seu cabelo Seu pegou tudo Ai O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada Eu tô trabalhando o dia inteiro Olha, eu não acredito Ah, tava trabalhando o dia inteiro, é? Ah Eu não quero mais saber de você Eu quero que você saia daqui de casa Mas por que? O que foi que eu fiz? Eu comprei até um presente Um buquê de flor Certeza que esse buquê de flor Era pra outra Você tava me traindo Eu vi tudo Claro que não Eu te amo, querida Olha aqui o seu buquê Não Eu não quero Toma Joga esse buquê no lixo Eu não quero mais você perto de mim Vai embora daqui Eu te vi traindo Com uma garota Lá do seu trabalho Não, não Você tá errada Saia daqui Ela é só minha amiga Não é sua amiga nada Você beijou ela Eu não quero mais saber de você Eu não acredito Eu não quero mais se a pessoa Eu puxol Eu não quero mais se a pessoa Eu não acredito Euафio